Elivaldo, vamos falar da Assembleia Legislativa. A Assembleia é hoje movimentada, últimos dias de trabalho, né Elivaldo? Pelo menos em plenário. Pois é, a Lídia Brito falou agora há pouco e deu um relato aí da Câmara Municipal de Teresina. Hoje oficialmente de recesso. O mesmo acontece com a Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. O presidente da Assembleia Legislativa comandou a última sessão do ano, com análise das atividades do Parlamento Estadual. E o balanço foi positivo. Foi um ano produtivo, como todos os outros projetos de interesse do Estado do Piauí. Ora, os projetos de oriúmbo executivo, dos próprios parlamentares, do judiciário, tribunal de contas, ministério público. E a Assembleia aqui aprimora até um projeto de um deputado, os outros colegas aprimoram esse projeto. Mas o ano também foi de embates duros entre oposição e governo. Mesmo com bancada reduzida a apenas 4 dos 30 deputados estaduais, a oposição promete recorrer a remanejamentos orçamentários para garantir mais recursos à saúde e à UESP. Houve uma redução de 16 milhões de reais, uma universidade que está totalmente precarizada, que está com, esse ano, 60 disciplinas não foram ofertadas para os estudantes. Muitos não vão conseguir passar de período porque são disciplinas que têm pré-requisito para poder avançar no período. Assim como também não tem laboratório, não tem biblioteca. A situação é muito ruim da UESP. Para o relator do orçamento, a oposição mente ao criticar o apoio financeiro do governo à saúde e à universidade estadual. É preciso dizer isso de forma bem clara, é uma mentira, de que houve redução de recursos da UESP. A única redução que teve foi que o governador tinha feito uma estimativa de aportar 50 milhões provenientes de operações de crédito. Infelizmente, não foi possível. Por quê? Porque a oposição judicializou e eles não dizem isso. Ele, Valdo Barbosa, portanto, tem uma farpa nessas declarações. Sem perspectiva de entendimento, sem acordo entre a oposição e o governo nessa parte aí relacionada a remanejamento de recursos para a saúde e para a UESP. O deputado Franzé Silva até foi mais além. Ele chegou a dizer que o governo até ampliou os repasses para a universidade estadual. No entanto, a universidade, a direção da universidade não aplicou, não apresentou projetos suficientes para garantir a utilização de todo o limite orçamentário previsto para a instituição. E atribuiu isso não ao governo, mas sim à gestão da universidade estadual. Muito bem, Elevaldo Barbosa. Vamos falar agora, Elevaldo, sobre a candidatura ou a pré-candidatura do MDB para a Prefeitura de Teresina. Doutor Pessoa é o nome colocado pelo partido, o nome forte nessa disputa, ou nessa pré-disputa. Elevaldo Barbosa, hoje o presidente do partido falou com você a respeito desse assunto. Exatamente. Inclusive afirmou que conversou ontem com o governador Wellington Dias e disse que não há essa situação de um candidato único para os partidos aliados ao governo do Estado. Não aceita candidatura só da base? Não aceita. E esse entendimento já foi atualizado. Já deu um F5 o presidente que é ministro Cris Filho numa conversa ontem com o governador Wellington Dias. Isso não vai acontecer. Três candidaturas, no mínimo, ocorrerão aí na base governista para a Prefeitura de Teresina. E mais que isso também, Joel, o presidente reafirmou. Candidatura única, única, reconhece apenas um candidato do MDB e esse candidato é o ex-deputado Doutor Pessoa. Para ele já existe até uma espécie de proposta de slogan de campanha. Vamos acompanhar. O nosso candidato, se fosse por mim, o slogan era muito simples. O bom doutor. Mas isso é uma decisão que compete a ele. Dizer qual o slogan dele que ele vai escolher na sua trajetória, na campanha. Mas ele é um médico simples, humilde, professor da Universidade Federal do Estado do Pessoa, que sempre fez o bem para os mais humildes. Ele volta o Barbosa. Está tudo pronto, então, né? É tudo pronto. A situação absolutamente resolvida. O presidente Temista informou que o MDB encerra o ano nessa pegada, com essa determinação. E já, a partir de janeiro, dará passos ainda mais ousados, no sentido de já formar a aliança majoritária para concorrer à Prefeitura da capital. Ele, quando indagado sobre o MDB no restante do Estado, ele até desconversou. Não, isso é problema do diretório estadual. Temista Cris Filho vai mirar a sua atuação política no ano eleitoral em dois municípios. em Teresina e em Esperantina. Está aí, então.